Que? Que propostas? Uh, de tudo. Colaborações, patrocínio, tem até um show. Definitivamente os fãs querem que continuemos fazendo mais coisas juntos. Ai, eu tenho certeza que algo muito grande tá nascendo no fã. Manoel, eu lamento que a Lúcia tenha decidido te levar de volta pra Espanha com ela. Valeu, tio. Ei, o que achou do vídeo do Sou Como Sou? Eu achei muito bom. E você não vai falar mais nada do streaming? O que quer que ele fale? Vocês se mostraram como são. Entediantes. Acho que eu perguntei pro Vitor, não pra você. Mãe, você vem tomar café com a gente? Dispenso. Ainda tá irritada? O que que você acha? Eu acho que você tá exagerando um pouco, mãe. Não foi pra tanto. Fazer uma colaboração com a Bia é trabalho. Além do mais, eu nunca chegaria tão baixo só pra sair com uma Urquiza. Dá pra parar de falar dela? Quando você pôs a faixa na frente da casa dos Urquiza, eu pensei que tivesse entendido o que eu sinto. Ô mãe, já te disse que não fui eu. Eu não coloquei nenhuma faixa. E ainda continua mentindo? Já falamos disso. Paula. Paula, por favor. E aí? Como é que vai a investigação? Você já achou o responsável pela faixa? Como que vai achar se foi ele? Fica quieto que ninguém pediu a sua opinião. Por que não admiti de uma vez que foi você? Porque não fui eu. E então quem foi? Eu não sei, mas não tenho porquê te dar explicação. Como aguento isso sem você? Não sei. Mas nós podemos conversar por câmera todo dia. Não é igual. Sei. Bom, acredita, eu também não quero ir. Não tem nada que possa fazer? Não sei. Eu vou falar com a minha mãe e vou fazer o possível pra convencer ela, mas... Tomara que ela mude de ideia. Oi, minhas cookies! Bem-vindos a um vídeo especial do M-Style. Ah! Que tal fazermos um fashion review dos influencers do momento? Vamos analisá-los e ver se são fashion victims ou fashion leaders. Começando com o Soi Alex. Combina perfeitamente as tendências urbanas e combina muito bem dos pés à cabeça. Por isso, Alex, meu veredito é... Fashion Leader! O seguinte na lista é... O Yandino. Digamos que nunca se arrisca, mas isso é... Pouco criativo. Por isso, Yandino Fashion Victim. E deixei o melhor pro final.